E você não tem mais desculpas pra andar a pé, sabe por quê? Chegou pra você aqui na nossa programação, Tóquio Nissan. E aqui é um verdadeiro outlet. Sabe o que é melhor? Os carros que você vai ver agora estão muito abaixo da tabela FIP. E eu fiquei sabendo que além desse preço muito bom, Bruno, vocês ainda dão um ano de garantia? Um ano de garantia. Tem que aproveitar, gente. Tá barato mesmo, você não vai mais andar a pé. Nós separamos algumas ofertas pra você aproveitar. Olha só, Honda Fit 2013 LX 1.4 completo. Quanto, Bruno? R$ 31,900. Agora tem Cobalt 2014 completo também. Quanto tá saindo esse carro? R$ 32,900. Olha só, agora você que procura um Agile, esse daí é 2013 LTZ 1.4, esse carro tá completasso. Quanto custa, Bruno? R$ 27,900. É isso mesmo. Agora tem Duster, carro grande, carro alto. Essa é uma Tech Road 2015 completa também. Quanto? R$ 39,900. Muito bom, gente. Agora, pra você aproveitar, tem outra opção que é um C4 Lounge Tendance 2015 completo. Quanto? R$ 41,900. Pra finalizar as ofertas, a gente tem um Prisma Advantage 2015 completasso. Quanto custa? R$ 33,900. Sabe o que é melhor? Você pode trazer o seu usado que eles aceitam na troca. Tem excelente avaliação. E o endereço? Avenida Senador Vergueiro, 2947 São Bernardo do Campo. Tem o site tocnissan.com.br e o telefone 4362-9901. É TocNissan.